Deus me chamou, Deus me chamou Pra tudo abandonar Me convidou, me convidou Pra nele confiar Minha vida é, minha vida é Oferta em seu altar O Espírito do vivo Deus Em tudo satisfaz Estou aqui, tudo que sou Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou Teu E Tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás Para sempre estarás Deus me chamou, Deus me chamou Pra tudo abandonar Me convidou, me convidou Pra nele confiar Minha vida é, minha vida é Oferta em seu altar O Espírito do vivo Deus Em tudo satisfaz Em tudo satisfaz Estou aqui, tudo que sou Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou Teu E Tu és meu Pois eu sou Teu E Tu és meu Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou Teu E Tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás Para sempre estarás Sempre estarás Sempre estarás O meu ser Te deseja Todo o céu Te adora Provei e pude ver que Tu és bom Pra sempre Pra sempre Tu reinas Pra sempre Tu reinas O Teu trono é eterno Pra sempre Tu reinas E pra sempre cantarei Que Tu és bom O meu ser Te deseja Todo o céu Te adora Eu provei e pude ver Que Tu és bom Que Tu és bom Pra sempre Tu reinas O Teu trono é eterno E pra sempre cantarei Que Tu és bom Que Tu és bom Estou aqui Tudo o que sou Eu entrego Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou Teu E Tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás Para sempre estarás Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo